Professor, eu não sei o que fazer. As minhas batidas são muito chatas. Será que tem alguma dica que você possa dar que sirva para todos os estilos? Isso é o que a maioria das pessoas está me falando no WhatsApp ou nos comentários do canal. Se você quer melhorar a batida, eu tenho uma dica ultra simples que até a tua avó vai atender. Assiste o vídeo até o final, porque eu vou dar um exemplo de música gospel, mas que serve para todos os estilos. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. É muito fácil e tranquilo de entender. Então, vem comigo. Então, eu vou contar aqui a música gospel. Nós vamos usar só o comecinho da música. para você entender, tá? Se você entendeu isso aqui, se aplica para o samba, se aplica para a bossa nova, se aplica para o rock and roll, se aplica para o trash metal, se aplica para o forró. Mas agora a parada vai ser gospel. Amém? Está aqui o segredo. Veja. No silêncio tu estás, a música prolonga muito tempo na mesma nota. Ok? Isso ocorre em todas as músicas. Vai ter uma parte em que fica dois compassos, o mesmo acorde. Olha, no silêncio tu estás... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Olha, oito tempos, uma corda de dó. Então, como é que você faz para quebrar a monotonia? Você quebra a batida. Passou? Mas só isso? Só isso? Olha, eu tinha feito uma batida suave e desce. No silêncio tu estás... Procura fazer um ritmo diferente quando você percebe que a música ficou muito tempo com o passo. Eu vou fazer isso aqui. No silêncio tu estás... Olha, já deu outra cara. Agora, eu vou mostrar essa variação de batida desde o início da música. Vai. Viu como muda o clima da música? A microaula de hoje é só isso e você deve conhecer o máximo de variações da mesma batida possível. Por que, professor? Porque você vai ver que a mesma música cabe diversas batidas. A grosso modo, 90% das músicas, se você fizer acentuação nos tempos 2 e 4, você pode mudar de um ritmo para outro. Tá certo? Eu quero dizer que a cada 2 mil novos inscritos no canal, eu estou fazendo o sorteio dos cursos. Tá certo? E já vai chegar a 92 mil. E o que eu vou pedir? Que você compartilhe os vídeos, que você passe para o maior número de pessoas e que você deixe comentários no maior número de vídeos possível. Porque quanto mais comentários, mais aumenta as suas chances de ganhar. E se você quiser que eu te dê acompanhamento com um curso com apostilas e vídeos colocados na sequência certa, para você aprender os dízimos, os dedilhados, procura o curso WhatsApp, procura os cursos em CD1, que eu tenho certeza que você vai amar esse material. Até a aula de agora. Até a aula de agora. Obrigado.